Pessoal, lembra do Mustang V695 Turbo que a gente fez aquele projeto aqui na BTS Performance? A gente usou a parte forjada que tinha no carro, abrimos o motor, revisamos e o carro não tinha intercooler, entregamos o carro para o cliente, ele deu umas voltas e ele queria acelerar mais, para isso temos que adaptar o intercooler, o carro voltou, instalamos o intercooler e eu fui testar o carro, quebrou o pistão na minha mão. Olha aqui a parte, esse pistão rebaixado o meio, foi feito uma usinagem para a cava das válvulas, coincidiu de uma usinagem dessa pegar junto com o rebaixo central do pistão, a parede ficou muito fina, a primeira acelerada que eu dei um pouco mais forte, quebrou essa canaleta aqui. Pois é, agora a gente desmontou todo o motor, mandou o bloco para a retífica, o bloco salvou, não tem problema nenhum, vocês vão acompanhar a montagem do motor aqui no laboratório da BTS Performance. Encomendamos os pistões sob medida, assim que chegar a gente começa a montar o motor. Fiquem ligados! Fiquem ligados!